Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e o meu sofá está recheado de peças hoje. Que saudade que eu tava de gravar videozinhos de comprinhas. Então essas serão as últimas comprinhas dos bazares e brechões de São Paulo. Ó, desse lado tenho todas as minhas peças e deste outro lado tenho as peças do Stefan, que a gente vai gravar em outro vídeo. Então já se inscreve aí se você ainda não for inscrito pra você acompanhar o próximo vídeo, que eu já dou esse saborzinho aqui, que será das peças do Bonito, que eu vou chamar ele pra gravar comigo daqui a pouco e vai ao ar pra vocês no próximo vídeo. Assim, como da outra vez, como dos outros brechosos e bazares, eu separei por lookinhos. Então não vai ficar muito bonitinho, óbvio vai ficar muito bonitinho. Não vai ficar tudo muito organizadinho por bazar e brechó em separado. Porque tem umas peças que combinam entre si, e daí eu sei que vocês gostam quando eu monto lookinhos, então eu vou falando de onde é cada peça, quanto ela foi. E só pra vocês entenderem, assim, que não vai ser tudo, por exemplo, do Big for Fashion, daí todas as peças, tá? Porque eu acho que fica mais legal, assim, né? Mais dinâmico a gente montar lookinhos, que eu acho que fica mais legal também. Então vamos começar. Vou começar então com uma pecinha legal, ó. Um biquíni do bazar, do brechó da Débora Seco, que é uma peça rara. Novíssimo, tá? Esse biquininho. Super novinho, dá pra perceber que nunca foi usado. E ele estava por... Tem umas peças, inclusive, que eu deixei com etiqueta. O que eu consegui, né? O que eu achei que dava pra trazer, que não precisava lavar e tal. Antes de usar esse aqui, eu vou lavar, tá? Então eu provei aí pra vocês com um papelzinho ali, né? Porque nunca se sabe. É só pra vocês verem no corpo. Eu queria mostrar a etiqueta pra vocês. Mas vou lavá-lo, né? Obviamente, antes de usar mesmo. E aí aqui, ó. Por... Foi 30 pila, ó. 28 e alguma coisa. Eu acho que super válido o preço. Um biquininho novo. Você percebe que não teve uso. Principalmente pelo... Pela alça aqui dele, né? E ele é um caneladinho, assim. Muito novo. Não tem marca de protetor solar e tal. Então você percebe que é novo mesmo. E aí, ó. O que mais? Também nessa pegada. Também lá do Peça Rara. Só que esse aqui eu já tirei a etiqueta porque eu já usei ele. Eu usei ele pra ir na academia. É um top da Trifil. Perfeito também, tá? Sem uso. Você percebe que ele tá sem uso. Não sei porquê que a pessoa não utilizou. Mas você vê que ele também não tem... Se a pessoa usou, foi uma vez. Nunca vou saber. Porque não tinha marca de uso nenhuma, assim. Aqui que geralmente fica. E ele tava com cheiro de novo. Sabe peça que tem cheiro de novo? Agora eu já lavei, né? Que eu já usei ele na academia. Mas ele tava com cheiro de novo lá na loja. Assim, cheiro de peça que foi recém-feita. É isso. Não é cheiro de amaciante, nem nada. Nem de perfume. Cheiro de novo mesmo. Ele tava. E eu imagino que ele seja novo. E ele é dupla face. Ó. É um topzinho com um bojo. Só que o bojo dele é um bojo bem estruturado. Que dá um jeito no seio que eu achei, assim, topíssimo. Ele não é aquele bojão que deixa, sabe? Que fica muito a bolha. Ele molda, ele dá o jeito do seio. Pra mim, eu não tenho tanto seio. Eu já sou um P ali. Então, eu gostei muito porque ele não é aquele bojão. Ó. Tá vendo? Ele é bem maleávelzinho. Não é um bojão bolha mesmo. Mas ele molda o seio. Adorei. Pra ir pra academia é bem confortável. E ele é dupla face. Ó. Aí você vira. E ele fica verdinho, assim. Tem que cortar essa etiqueta aqui atrás. Cortar não, né? Eu vou só descosturar, ó. Da Trifil. Aqui diz tamanho 44, mas... Eu acho que não é não, gente. Eu acho que ele é no máximo 42. Eu geralmente uso 40, 42, tá? 44 ele não é não. E... Dupla face, super novinho. Adorei o bojo. É isso. Também lá do Peça Rara. Ah, eu acho que ele foi 15 reais, 20 reais. Nessa ideia também, que eu achei todas essas peças, tanto o biquíni quanto o top, eu achei no Marara, que tava assim. Eu cheguei a mostrar lá no vídeo pra vocês, né? Do Peça Rara. Cês viram. Tava tudo no Mararinho, assim. Tudo juntinho, bem separadinho. E aí, esse aqui é mais um... Nossa, o que aconteceu? Ah, é que eu dei um nozinho aqui pra eu saber onde que eu tinha que ajustar. Porque eu vou ter que ajustar essa parte do elástico, porque ela ficou um pouco grande pra mim. Óbvio que eu não vou provar pra vocês esse aqui, né? Não tem lógica. Mas é um sutiã. É um topzinho, um sutiã, uma anjerina, na verdade. Mas eu achei ele maravilhoso. Assim, pra usar só com uma camisa, às vezes pra dar o jeitinho da alça no verão, pra fazer um charme, sabe? Não vou usar com isso aqui. Ele é transparente, né? Mas assim, é parecendo um tantinho dele com uma camisa meio jogada no verão, sabe? Um shortinho jeans. Eu acho que dá uma vibe legal com esse neon dele. Achei tão bonito esse rosa. E ele tem uns detalhes com umas tiras, assim, ó. Embaixo ele tem essa tira. E aí, atrás ele fica assim, ó. Ai, fica tão bonito essa peça. Ele é um meia taça, assim, lindão. Foi... Acho que foi R$8,00 esse aqui. Foi bem baratinho. E ele também tá novíssimo. Também tava com cheiro de novo. E aqui, ó, você percebe que a pessoa nem deve ter usado, sabe? Aqui também, ó. Por baixo, você percebe que não tem nada de uso. E aqui também. Ele tem essa cor bonita, essa renda bonita, assim. Ele veste muito bem. Ó. Vou pôr assim por cima pra vocês verem. Veste super bem. Aí eu só tinha dado um nozinho ali, porque eu vou ter que dar uma ajustadinha aqui. Essa tira aqui de baixo ficou um pouco grande pra mim. Então, eu vou só descosturar e recosturar ela um pouquinho a mais. Pra ele ficar mais justo aqui nessa parte de baixo. Porque eu acredito que ele seja um M ou um G. Ah, ele é L. Olha lá, ó. O tamanho. Por isso, ó. Se fosse um M, talvez tivesse servido em mim. Vocês conseguem enxergar ali o L? Espero que sim. Tomara que estejam enxergando. Por isso que eu vou ter que ajustar ali embaixo. Mas também coisa fácil, né? Lindíssimo. Adorei a cor dele. Esse aqui foi no Asa Brechó. Gente, eu já coloquei o vídeo do Asa Brechó pra vocês no ar. Eu não sei. Se eu não coloquei, tô vindo com a comprinha antes. As comprinhas antes de colocar o vídeo. Mas é isso. É um pijama. Da Calvin Klein. Olha que chique. E ele tá ótimo também. Ó, o elástico dele tá super bom. Falta só passar um papagolinho, né? Mas assim, ó. E pijama, né, gente? Então vamos lá em casa mesmo. Então é isso. Tá tudo certo. A qualidade do tecidinho dele, dessa malha, é tão gostosinha, essa malha canelada. É levinho, gostoso, sabe? E ele é um... Tipo um... É flare, eu acho. Deixa eu ver se o molde é flare ou é. É, ele fica meio flare. Não sei se vocês vão enxergar direito aí, mas eu acho que no corpo ele fica um tanto quanto flare. E gostei muito. É tipo uma calça bailarina, né? Como vou usar só de pijama, tá tudo certo. Também não tem o que provar pra vocês, né, gente? Uma calça básica de pijama mesmo. Pijamão, assim, ó. Ó, de ficar em casa gostosíssimo. Eu comprei mais pelo fato dele ser muito gostosinho. E aí essa tira aqui, né, da Calvin prende muito bem. E foi R$10, tá? Pijaminha da Calvin, R$10. Secar pra vocês. Agora vamos começar. Vamos de acessório, então, rapidinho? Só uns acessóriosinhos. Boné, né? De onde que foi esse boné mesmo, meu pai? Foi da Casa Ondina esse boné? Será que eu já mostrei ele pra vocês? Porque eu já mostrei as comprinhas da Casa Ondina no último vídeo de comprinhas dos Obrechós e Bazar de São Paulo. Será que não foi na Casa Ondina? Acho que foi na Casa Ondina e eu esqueci de mostrar pra vocês esse boné. Ou se eu tô mostrando ele de novo pra vocês... Gente, perdoa a blogueira que ela tá ficando louca. Mas é isso, ó. É um bonézinho azul. Eu tô achando que eu já mostrei pra vocês esse boné. Mas, não, você tá vendo de novo aí. Tá tudo certo. Que eu me lembre, foi na Casa Ondina. E eu adorei o fato dele ser um azulzinho mais desbotado mesmo. Eu não sei se ele deveras é assim. Ou se com o tempo mesmo ele ficou. Mas eu particularmente adoro. Então, tá escrito. Pirate's Bite, Norman Island. É isso aí. Bordadinho. Um azul meio desbotado. Se eu já mostrei, eu tô achando que eu já mostrei. Mas é isso. Vocês vão ver de novo, ó. Cambódia ali, piriri, pororó. Tá? Bonezíssimo. E aí, também, pra combinar... Não poderia faltar, né? Um bucketzinho. Esse daqui, eu comprei por quê? Esse foi no... Ai, caramba. Sei lá onde é que foi esse bucket que eu comprei agora. Eu acho que foi... Eu lembro que eu paguei, tipo, R$2,00 nele. Ah, o boné foi R$5,00. E o bucket, eu lembro que foi, tipo, R$2,00, R$3,00, tá? Acho que foi R$3,00 esse bucket. Lá... Meu Deus, tanto lugar que eu fui. E aí, o que eu penso pra ele? Eu penso em colar várias pedras, vários estrazes aqui pra dar um charme mais pra frente. Que eu vou fazer isso no canal. No videozinho de transformação, tá? Eu tô com essa ideia aí pra dar um tchan nele. Tô olhando aqui no espelho. Vou dar um tchan nessa peça, tá? Então, você aguarda que nos próximos vídeos de transformação ele vai aparecer. Que eu quero fazer isso antes de viajar. Que temos uma próxima viagem por aí, aparente. Que eu não vou contar o destino. Mas visitaremos brechós internacionais, tá? Já vou deixar aí um gostinho pra você. Desse sabor que dentro, em breve, teremos novidades de brechós internacionais. Aqui nesse canal. Então, ó. Vamos continuar. A pirula, né? Que hoje eu tô falando muito. Tem muita peça. Não dá pra falar muito, senão esse vídeo vai ter mais de três horas de duração. Ó. Vamos. Esse foi no... Foi no Peça Rara? Ou foi no Asa? Acho que foi no Asa. Esse foi no Asa Brechó. Um vanzinho. Vocês não tem noção do quanto ele tava triste, tá? Ele tava muito triste. Então, eu já fiz a curadoria. Gravei pra vocês também. Eu acho que o próximo vai ser o vídeo gravando com o Stefan. Então, no próximo, do próximo, vai sair a curadoria desse bonitão aqui. Com mais um outro. Que é aquele vanz amarelo que eu tô devendo pra vocês. Ó. De videozinhos atrás, tá? Então, vai sair curadoria de dois vanz nos próximos vídeos, tá? Do próximo, do próximo. Beleza? Que eu tô devendo pra vocês. Que eu sei que vocês gostam também. Embaixo, ele tá bonitinho, lavadinho. Agora, ele tem esse tom de verde. Eu sou suspeita, né? Verde é a minha cor preferida. Então, eu não tinha nenhum vanz verde, assim. Decorou. Tá vendo que ele tem um corinho, assim. Num tom verde. Lindo, maravilhoso. Tudo pra mim. Ele tava todo soltando embaixo. Eu tive que recolar tudo. Vou ensinar também como eu fiz. Vou ensinar como eu fiz pra limpar o couro. Pra hidratar o couro. E pra manter o couro hidratado, né? Manter ele bonitinho, assim. Porque eu tava bem triste. Lavei também. Fiz a misturinha e tal. Conto melhor pra vocês, então. Nos próximos capítulos. É isso. Foi 20 reais essa peça. Vintão vanz. Lá no Asa Brechó. Perfeito, né? Aí, aproveitando que eu tô nessa, gente. Eu esqueci. Quando eu mostrei as comprinhas do Bazar da Fic. Que é dos vídeos passados aí. Eu me esqueci. Eu tô até tirando da caixa. Mas eu vou mostrar na caixa mesmo. Vou mostrar um fora da caixa e um dentro da caixa. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Essas duas coisinhas aqui que eu comprei. Que foi um BT Blush or Contour. Que é o contorno, na verdade, que eu comprei da Bruna Tavares. Por 10 reais. Na cor... Meu Deus, é Choco Dream? O nome dessa cor? Deixa eu tirar. Choco Dream. Ó. 10 reais, tá? Eles estavam vendendo lá. E não, gente. Não tá. Tá na validade. Não tá estregado. O que eu ia falar? Não tá estregado. Tá na validade, ó. Mês 7 de 2025. Tudo dentro da validade. Com o lote. Tudo bonitinho aqui. Não sei como é que isso foi parar lá na Fic. Meu Deus do céu. Foi difícil. Não sei como isso aqui foi parar lá na Fic. Mas eles estavam vendendo por 10 reais. Perfeito. Cheirinho de novo. Tudo maravilhoso, tá? Dentro da validade. Bonitíssimo. E aí, o blush é o Magnolia também. Mês 7 de 2025. Então, são esses dois aqui que eu comprei. São muito bons. O blush, tá? Confesso pra vocês que não é um tom de blush que eu costumo usar. Eu gosto de um tom mais magenta, assim. Esse daqui já é mais um coralzinho. Eu gostei também. A pigmentação dele é absurda. Sério, absurda. E o contorno é maravilhoso. Eu não sou muito de contorno, mas assim. Achei ele muito bom. Ele esfuma. Os dois esfumam muito bem. Apesar de eles serem bem pigmentados. Eles esfumam maravilhosamente, tá? E eles vieram com um plastiquinho. Tudo bonitinho. Novíssimo. Por 10 conto. Quanto que tá um desse aqui? Que eu não faço nem ideia. Quanto que tá pra você comprar na loja mesmo? Sei lá. Numa Renner da vida. Agora tem uma loja da Bruna Tavares, né? Em São Paulo. Eu acho que deve tá o quê? Uns 60 conto cada um desse aqui? Paguei 10 lá na FIC. Maravilhoso. Esse contorno, além de fazer aqui, eu gosto de passar ele como sombra, assim. Sabe? E às vezes até pra corrigir a sobrancelha em alguns pontos. Bem de leve. Tô usando pra isso. Muito bom, tá? Dermatologicamente ou oftalmologicamente testado? Muito bom. Então, adorei. O preço perfeito. Por 10 conto. Tá vendo? Tem coisa que às vezes a gente encontra nos bazares e brechals, que às vezes a gente nem imagina. Tipo isso aqui. Reloginho da Gucci. Já ajustei ele pro meu pulso. Paguei 15 reais lá no... Na Unibis. O badar da Unibis. E a gente andou dando uma procurada, sabe? No... No Google. E aí parecia que apareciam alguns relógios da Gucci mesmo, uns modelos bem parecidos com esse. E em material, sabe? O material dele é bom. Eu não posso saber dizer. Eu tinha que olhar um especialista, né? Mas, sendo ou não sendo, eu vou estar feliz usando ele igual. Deixa eu colocar. Vou até usar ele. Ai, peraí. Deixa eu pôr. Esses fechos aqui são meio difíceis, né? Olha que bonitinho que ele é. É super delicado. Eu gosto de relógio pequenininho assim. Eu uso um caço bem pequenininho. Vocês sabem que eu vivo usando ele. Tô sempre aparecendo com ele nos vídeos. E aí agora temos um outro. E o que eu gostei é que ele tem um detalhe misturado do prato com dourado, assim, sabe? Que tá bem em alta. Então dá pra colocar uma pulseirinha dourada aqui do lado. Eu não sei se você gosta de misturar prata com dourado. Eu não posso dizer que eu faço isso com frequência. Mas de alguma maneira, de vez em quando, assim, em alguns pontos eu acho que pode ficar legal. Por exemplo, aqui. Eu colocaria uma pulseirinha bem fininha no dourado. Um anel, assim, só pra, sabe? De leve, não misturar tanto. Mas de leve eu acho que fica legal. Pode ficar legal o prato misturado com dourado. Nesse caso em específico aqui, que um puxa o outro. Então gostei muito. Vou até ficar com ele aqui. Vou deixar pra vocês verem meu reloginho da Gucci de 15 conto, gente. Muito bom, né? Sendo ou não sendo, eu sei que o material dele é maravilhoso. Eu não sei se é prata, do que que é isso aqui. Mas eu dei uma limpadinha com a flanelinha de prata e ele ficou ótimo, sabe? Ficou bem desoxidou. Voltamos, então, para as peças de roupa. Essa daqui foi na Dig for Fashion, que é um dos brechós com curadoria, meus brechós preferidos de São Paulo. Brechós com curadoria preferidos de São Paulo. Eu amo a curadoria deles. Adoro. Os preços, para mim, são super válidos, porque lá você se sente numa loja de primeira mão, porque é tudo muito limpinho. O atendimento é maravilhoso. As peças, né, que você encontra são muito atuais. Tem aquela ideia da troca lá, que você pode levar uma peça e eles pagam um valor, que é super válido também. Então, é uma loja que remete ao consumo de primeira mão, mas você está fazendo consumo de segunda mão, um consumo consciente por lá, não é? Então, você está participando da moda consciente, mas com uma, sei lá, uma carinha de moda de primeira mão, porque é tudo muito organizadinho, bonitinho. Eu acho que os preços são válidos sim, porque a localização deles é muito boa. Eles estão no Augusto, ali no Miolo, próximo da Paulista, bem pertinho da Paulista. Então, já é uma área que a gente sabe, né, que tem um custo a mais, que já agrega na peça. O espaço é lindo, até o provador, que é uma coisa que eu analiso, que eu falei para vocês, que eu analiso muito nos preços que eu pago nas peças. É a maneira como eu sou atendida e, sei lá, até o tapetinho que tem no provador. Por exemplo, no Capricho Atô, quando eu fui, não tinha nem um tapetinho para eu provar. Então, eu tive que, sei lá, no dia que eu fui, estava frio, aí eu tive que tirar o meu calçado para provar uma calça, e eu pisei naquele chão frio, não tinha nem um tapetinho, sabe? Pelo valor que eles cobram na peça, eles poderiam colocar um tapetinho no chão. Eu acho que isso aí também é uma comodidade que você coloca para o teu cliente e tal. Então, eu acho que isso é válido, sabe? É um cuidado, um carinho a mais, que eu acho que agrega no valor. Enfim, tudo muito cheiroso, vocês não têm noção. Tem um cheirinho de baunilha, assim, as peças. Tudo bem lavadinho, você não vai encontrar nenhuma peça com furo, com mancha, nada por lá. Esse vestido maravilhoso da Forever 21 foi, ó, deixei inclusive com a etiqueta para vocês, R$35. Eu acho que está super válido também, vestido super novo. Então, ele faz muito o meu estilo. Eu adoro, porque lá a curadoria deles é muito minha vibe. E aí, aqui, a etiqueta, Forever 21. E é uma vibe de vestido que eu amo, que ele é bem justinho no corpo, mas ele já é midi. Então, ele te deixa elegante, ao mesmo tempo ele dá, ele é um pouco mais sexy, né? Mas, né, ele faz sentido mais grande e gostoso. Mas ele já é mais compridinho e tal, que te dá conforto, ele não fica subindo, sabe? É um vestido justo, mas ele não fica subindo. Quando você senta, ele não te incomoda. Você anda tranquilamente, porque ele tem esse tecido, assim, mais maleável, né? Uma malhazinha, bem maleável. E uma coisa engraçada desse vestido é que ele é... Ele tem glitter. Eu não sei se vocês vão enxergar daí, mas ele é todo brilhoso. Ele tem muito, muito glitter. Pessoalmente, você enxerga de longe e você vê. Ai, tomara que vocês estejam vendo, gente. Porque ele é todo brilhoso no tecido. E mesmo passando a mão e tal, eu acredito que depois da lavagem não vá sair. Porque tá no tecido mesmo. Ele é todo brilhosinho. Ele tem várias purpurinas, assim, no próprio tecido. E não sai na mão. Vocês podem ver que minha mão, ó, não tem o brilho. Não sai. Então, se você usa assim, ele não vai ficar saindo na tua pele. Mas ele é todo brilhosinho. Perfeito. Ai, sei lá. Eu queria ter vários, várias cores nesse daqui. Achei que 35 reais foi bem válido pela qualidade da peça e pela atualidade da peça também. Mais uma que eu tava querendo muito uma calça nessa vibe aqui. Que é uma calça mais confortável, mas uma calça bem quentinha pra eu usar pra viajar. Por exemplo, a gente tem viajado bastante de carro. E mesmo que fosse, né? Pra, sei lá, um dia que você quiser sair mais confortável mesmo, sabe? E quentinha é essa calça aqui. Eu não sou muito de usar calça jeans, assim, nos dias que eu quero ficar mais confortável. Apesar de eu amar jeans. Mas jeans não é uma coisa muito confortável. Porque, geralmente, ele aperta na perna. Ou aqui, ó, no meio, na virilha mesmo. Às vezes, aquela costura fica pegando quando você fica muito tempo sentado. Então, não dá pra você usar jeans quando você quer ficar mais confortável mesmo. E aí, eu queria muito uma calça dessa. E eu achei lá na Lig. Entendeu? É disso que eu tô falando. Olha a atualidade das peças. Essa daqui também foi R$35,00. E ela é, tipo... Ai, gente, eu não sei que tecido é esse. Sério, eu não vou saber. Mas ela é bem quentinha. Ela é, tipo, uma... Ah, sabe aqueles tecidinhos de cacharréu? É isso. Não chega a ser uma lã. Mas é um tecidinho, assim, ó. Bem maleável. Gostoso de usar. E quentíssimo. Eu já usei ele num dia... Que tava bem chuvoso, sabe? Aqui. Já lavei, já usei ele. E aí, tem um bolsinho, olha. Um super bolso, na verdade, né? Dois bolsos aqui na lateral. Tem o cordão aqui. Ai. Perfeito. Era do jeito que eu queria. Muito conforto. Muito, muito, muito conforto. Agora eu vou com uma peça do Bazar Tenhade. Ó. Blusinha básica da Mango. Que é uma... Uma multimarca? Não, né? É uma fast fashion. Eu ia falar multimarca. Ó, inclusive, misericórdia. Já lavei e ainda tem um grampo aqui, ó. Que eu acho que era onde tava o preço. Eu já lavei ela. E eu cortei ela. A cropped, porque aqui embaixo ela tava toda manchada e não teve jeito de tirar. Curioso, né? Porque geralmente roupa branca é fácil tirar mancha. E não foi. Ela tava... Uma tinta mesmo. Ela tava tingida. Então, não teve como tirar. Então, eu só cortei, né? O que não é um problema pra mim. Mais um croquedinho. E aí, coloquei. Ela, que é super gostosinha. Eu paguei R$5 nessa aqui. Need holidays quickly. Preciso de feriados logo. De férias logo. E aí, coloquei ela com essa aqui. Que eu já usei pra caramba. Desde que eu comprei lá. Essa daqui também é da Dig For Fashion. Foi R$40, se eu não me engano, essa calça. Eu já usei ela muito. Era justamente da cor que eu queria. E aí, quem assistiu o vídeo da Dig, da visita, né? No Dig For Fashion. Vai lembrar que eu falei que eu queria muito uma calça nessa tonalidade. Que eu não tinha nenhuma nesse tom de... É um cinza, né? É um jeans meio acinzentado, meio preto. Sei lá. Essa lavagem que eu amo e eu não tinha nenhuma. Então, eu achei justamente por lá. Paguei R$40. Tá super novinha também. Achei em Poco Alto, porque eu tô acostumada a pagar. Achei. Mas era uma coisa que eu queria muito. Ela tava super novinha, cheirosinha já, com curadoria. Falei, ah, tá, vale. Eu não vou precisar fazer nem ajuste na cintura, nada. Ela serveu como uma luva. Falei, ah, vale, né? R$40, pila. Então, vale. Vou usar muito. E já usei. Então, acho que eu já... Meu Deus. Desde que eu trouxe ela de São Paulo, acho que eu já usei umas 10 vezes já. Pra caramba. E ela é muito gostosa. Muito confortável essa calça. Então, coloquei as duas juntas. Essa com a blusinha. Inclusive, já tem foto dela lá no Instagram, tá? Que eu já tirei até no link. Quando eu comprei, já até usei ela lá. Ela é toda de botão, assim. E aí, deixa eu mostrar mais de perto a lavagem dela aqui. Às vezes não dá pra vocês verem direito. Vocês querem que eu mostre mais pertinho, assim. A lavagem. Ela tem aquela gramatura que eu gosto. Aqui a etiqueta pra vocês. Da Forever. Ai, eu gosto tanto da Forever. Pena que não tem mais no Brasil, né? Aí, mais um lookinho que eu vou montar com vocês. É uma peça. Mais uma peça da Deep for Fashion. E essa daqui é mais uma peça da Unibs. Ai, eu lembrei onde eu comprei esse aqui, ó. Foi na Unibs. Porque eu lembro que eu comprei os dois juntos, ó. Esses dois. Eu acho que eu falei que eu comprei no Mercatudo. Não foi. Foi na Unibs. Então, esse e esse foram... Eu comprei na Unibs. O chapéuzinho que eu quero colocar as pedras, sabe? Então, tá. Ó. Vou mostrar, então, primeiro a blusinha. E aí, depois eu mostro os shorts e coloco o take, tá? A blusinha, eu achei um pouco alto o valor. Eu paguei, acho que, 30 reais nela ou 35 reais. Acho que foi 35 reais que eu paguei nela. Entre 30 e 35. É alto? É alto. Mas eu gostei muito dela. E aí, eu pensei, bom, eu quero tirar o molde dessa blusa. Porque eu achei maravilhosa. Eu adorei a manga dela, esse babadinho, assim. Eu falei, eu vou ter que levar pra tirar o molde. Porque aí, eu quero... Eu vou poder transformar uma peça de 30 em várias outras peças. Que eu amei. Aí, eu falei, ah, não vai ter jeito. Vou ter que levar. Achei alto o valor. Eu achei alto, né? Acho que um pouco alto. Porque eu tô acostumada a pagar, na verdade. Alto não é, né, gente? Alto porque eu tô acostumada a pagar. Eu tô acostumada a pagar dois. Então, eu pensei, não. Eu gostei tanto. Então, eu provei ela. Dá pra usar de várias maneiras. Transpassada. Dá pra fazer um nozinho na frente. Vocês vão ver que eu usei, assim, no take. Fazer um lacinho, assim. Ou dá pra você amarrar atrás. Amarrar do lado. Deixar ela, assim. Ah, não sei, gente. Tem várias maneiras de usar. Porque ela é transpassada. Dá até pra usar ela de, assim, ó. De trás, sabe? Virada. E aí, deixar as costas abertas e amarrar, assim. Sabe? O que eu tô falando? Dá pra usar ela ao contrário. Então, eu acho que é uma blusa bem versátil. Eu comprei mesmo porque eu amei esse. Então, eu fui um amplo lá. Preto e branco. Perfeito, né? E porque eu queria também tirar o molde. E aí, montei ela com essa bermudinha que paguei 28 reais. Eu paguei nessa daqui. No bazar da Unips. E eu amei demais. Ai, muito minha vibes aqui. Porque ele é mais soltinho aqui, ó. Tá? Mas ele tem a cintura bem alta. Esse jeans bem grosso. Bem lisinho. Não tem nenhum detalhe, assim. Nenhum bordado, nenhuma lavagem, sabe? Assim, muito aparente. Algum detalhe na lavagem. Nenhum rasgado, nada. Ele é bem simplão. E tava faltando, assim, no meu guarda-roupa. Então, eu falei. Bom, por 28 reais, eu não vou precisar fazer nenhum ajuste na cintura. Pra mim, é super jogo. Vocês sabem que a maioria dos que eu compro, eu tenho que ajustar na cintura. Porque não dá, né? Eu sempre ajusto. Tenho aquele probleminha que eu conto pra vocês. Que é muito difícil encontrar. Quadro um pouco mais largo. Cintura um pouco mais fina. Então, é difícil eu achar uma peça que eu não tenha que ajustar aqui na cintura. Pra ela ficar perfeitinha. Essa daqui já é válida por isso. Então, 28 reais. Tava bem novinha. É da Blue Steel. Vou mostrar mais de perto. Ela tem aquele mesmo idinho que eu falei pra vocês de gramatura alta. Que eu amo. Etiqueta não sei pra vocês. E é isso. Não tem muito detalhe de... Aqui só. Que tem um rasgadinho. Tá vendo? Em cima do bolso. Mas um amorzinho também. A próxima peça. Como diz a própria etiqueta. Essa peça é um achado. Não dá. Ó. Olha que linda. A etiqueta. Da Dick também. E ela foi... 45 reais. Alto. Mais ou menos. Eu acho válido. Por quê que eu acho válido? Porque ela está nova. Tá? E porque ela me vestiu... Não ia ter como eu deixar essa peça lá. Sério. Não ia ter como mesmo... Mesmo eu deixar essa peça lá. Eu montei ela junto com uma calça. Calma que eu já vou mostrar. Então já vai entrar o take pra vocês. Porque daí eu mostro a calça e entro o take. Mas ela me vestiu... Eu cheguei a mostrar no corpo. Junto com a calça... Essa. Essa. Junto com essa eu provei no vídeo mesmo. Lá do tour na Dick for Fashion. E ela ficou... Sério. Ela não, né? Ela. Essa peça ficou... Nem tenho palavras. E também tem várias maneiras de usar. Dá pra tirar a mão hoje? Vai ser mais difícil essa, né? Porque o material dela é diferente. É um pouco diferente. Mas dá. E dá pra usar de várias maneiras. Essa faixa... Sei lá. Ó. Amarra aqui em cima. Amarra embaixo. Faz transpassado. Deixa solto. É um troço doido. É um top maravilhoso. E olha a marca. Aí você vai me dizer se vale ou não R$45. Ó. Dona Animale. Tá? Pecinha novinha, bonitinha. Me vestiu maravilhosa. Não. Sério. Fazia muito tempo que eu não comprava uma peça que eu vestia e falava... Meu Deus. Sério. Meu Deus do céu. Foi essa aqui. Essa eu me apaixonei na hora. Quando eu vi. Pelo tecido. Pela... Pelo... Sabe? Pela modelagem. Gente. Me apaixonei. Pra mim. Eu acho que valeu cada centavo dos R$45 que eu paguei nela. Tá? Por ser da Animale. Por ela estar super novinha. Aonde eu comprei. E pela maneira como ela me vestiu. Que... Nossa Senhora. Sério. De verdade mesmo. Fazia muito tempo que eu não vestia uma blusinha assim. E pensava... Meu Deus. Que linda que ela ficou. Então. Vai entrar o take. Aí vocês já aproveitem pra ver. A calça que eu tô vestida. Que é a calça que eu tô vestida. Também é do Bazar Tenhade. Comprei no Tenhade. Essa daqui. É uma cargo. Preta. Olha que bonita. Lindona. Foi R$28 essa também. R$25, R$28. Mas eu acho que foi entre R$25 e R$28. Não vou lembrar o certo. Mas eu sei que foi isso. E... Olha como o top tá vestindo lindo com ela. Lindão, né? Ela também é maravilhosa. Eu queria muito. Todas as coisas que eu manifestei que eu queria pro meu guarda-roupa. Eu encontrei nessa minha viagem. Nessa minha viagem pra São Paulo. Sério. Nossa. Foi uma coisa louca. Tudo que eu queria achar. Eu achei. Fiz compras bem específicas. Assim. De coisas que eu queria. Que eu realmente queria pra compor o meu guarda-roupa. Vocês viram que eu andei tirando, né? Bastante coisa aí do meu guarda-roupa mesmo. Mas isso aqui era uma peça que eu queria que entrasse muito. E ela é bem atual, né? Uma carbona assim, preta. Nesse naipe. Maravilhosa. Ela não tem marca, gente. Ela tem uma etiqueta aqui. LW Fashion, ó. É uma dessas marcas, assim. Sei lá. Deve vender no braço. Algo assim. Mas eu não conhecia. Uma marca, assim, pouco conhecida. Acho que a LW pode até ser a produtora dela, né? Sei lá. Não sei bem como funciona isso. Tem os bolsões aqui na lateral. Que faz dela uma carga. O botão é encapadinho. O que eu adorei. Olha o detalhe. Valeu super, né? Por R$25, R$30 essa calça. Perfeito. Quanto que não tá uma nova dessa se fosse comprar lá no braço mesmo? Deve tá o quê? Uns R$100 uma calça, R$150 uma calça dessa pra mais? Não sei. Porque faz muito tempo que eu não compro em primeira mão. Mas quanto que tá uma calça dessa aqui em primeira mão? Cara, né? Foi muito bem. Então acho que tá super válida essa calça. Bem atual por esse preço. Mais uma da Dig For Fashion. Essa daqui que eu achei super diferente. E não sei. Eu me apaixonei por ela. Me apaixonei. Achei uma peça muito delicada. Ela também é da Forever? Não. Ela é da H&M. Que também é uma marca que eu amo. Que vai abrir no Brasil, né? Estamos aí atentas pra ver quando e onde como. E ela é toda delicadinha essa peça. Ó. Detalhe aqui de trás. Tem um botãozinho pra fechar. Aqui. O pescoço. E a parte da frente, gente. Ela é... Olha. Não parece... Ai. Eu fico me sentindo uma boneca quando eu uso ela. Não sei. Achei ela delicada. Mas ao mesmo tempo ela é diferente. É uma peça meio icônica. É toda meio transparentona. Com uma manga. Bem bufantezona. Amei. Achei ela bem diferente. Mas ao mesmo tempo delicada. Sabe? É uma peça diferente. Diferente do que eu... De tudo que eu tenho. Mas eu acho que dá pra combinar legal, assim. E ela... Ai. Ela é esvoaçante. Não sei. Ela tem cara de uma peça cara. Sabe? Fence. Assim. Chique. Pra usar com o meu mocassinho. Hum. Vai ficar tão bonitão. Adorei. Amei. Ela é super delicada. Ó. O detalhe do tecido. É transparente. Mas ela tem tipo uma estampa de uns quadradinhos. Os quadradinhos. Lindíssima. Que peça diferente. Essa foi, acho que 10 reais. 15 reais. Acho que foi uns 15 reais essa peça. Putz, gente. Eu falei que eu ia lembrar de todos os preços. Mas tá difícil. Foi uns 15, 20 reais essa peça, tá? Pelo que eu me lembre também. Essa aqui é mais uma que eu comprei no Tenade. No bazar Tenade. Falta passar, né? É uma midi. Mas ela tem um tecido tão diferente. Porque é um tecido assim, ó. Ele tem bastante elastano. E é um tom de verde assim, meio cinzentado. Eu sou apaixonada. Eu sou bem suspeita pra falar de peça verde assim, nesse tom. Porque é um verde mais mosgo, né? Sei lá. Esse tom de verde assim, mais apagado, mais cinzentado. Ela é bem, bem assim, ó. Elástica. Que eu adorei. Porque ela dá aquela sensação de modelagem mesmo no corpo, sabe? Ela modela bem. E me deixa assim, me sentindo muito bem quando eu uso. E eu adoro uma sainha midi assim, mais justinha também. Nessa modelagem. Que é muito parecida com o vestido da Forever ali. Sabe aquele vestido vermelho? Também. Nessa mesma pegada. Que eu gosto muito. Temos um botão aqui atrás, ó. Zíper e tal. Ela é bem forradinha. Toda forradinha assim por dentro. Gosto muito. E a marca é... Co... Cori. Da Cori, ó. Co... Iri. Enxergaram aí? Então, achei a qualidade dela perfeita também. Sabe uma saia bem feita assim? É uma saia bem feita. E aí falei, ah, tá valendo, né? Ela tava por R$8,00 também. E aí tava num... Tipo num bolsão assim que tinha. Daí eu falei, nossa, que bonito aquele verde. Daí puxei, era uma saia midi. Falei, não é outra, né? Não deu outra. Levei também. Por R$8,00, válido. E aí, minha gente bonita. A única peça que eu comprei no Bazar Clatu. Que é aquele das peças vintage, das calças Yves Saint Laurent novas. Tá? As calças Yves Saint Laurent, né? Novas. Por R$60,00. As calças leves, vintage, novas. Por R$100,00. Que eu não achei nenhuma. Não deu. Elas não vestiram bem. Ou ficaram muito pequenas. Que a maioria dos números lá eram todos pequenos. Muito triste. E a única peça que eu comprei foi essa aqui, ó. Que eu achei ela um chuchu. Foi R$10,00. Lembra que as camisetinhas lá estavam R$10,00? Essa é da Triton. Tinha bastante camisetinha da Triton. Da Leves. E uma dos Jetsons. Que eu acho que era da Disney. Tinha Jetsons. Tinha do Scooby-Doo. Ai, que mais que tinha? Tinha do Superman. E acho que era isso. Tipo dos heróis, assim, sabe? De alguns desenhos animados dos anos 90 pra 2000. Na minha época. Então, ó. Esse topzinho. Topzinho não, né? Uma camisetinha da Triton. Tava manchada, gente. Sabe assim, ó. Tava novo. Com etiqueta. Porque lá é tudo novo. É coleção passada, né? Coleções dos anos 2000, dos anos 90, 80 lá. São vintage as peças. Novas. Com etiqueta. Só que ficaram guardadas muito tempo. Então, sabe aquelas manchas amarelas de guardado? Vocês não tem noção de como tava essa peça aqui. Tava cheia de mancha. O que eu tive que lavar nessa peça? Foi uma, não foi duas. Acho que eu deixei ela de molho umas 3, 4 vezes, tá? Que eu repeti o processo pra tirar 100% as manchas que ela tinha. Mas é fofa, né? Ela é muito fofinha. Olha que bonitinha. Eu acho que combina muito com um jeanzinho, assim, ó. Nesse tom aqui. Que foi o que eu vesti aí no take. E ela tem essa estampa de rosa com um... Eu ia falar que é um vermelho. Mas eu acho que é um rosa com um pink. Um rosa com um cereja. Eu não sei. Eu sei que combinou muito. Uma com a outra. Achei linda essa estampa. I love my Triton Glamour. Da Triton também. Então é uma marca muito boa. É isso. Eu tirei a etiqueta dela. Não sei onde que eu enfiei. Mas ela veio com uma etiqueta bem bonita. Aí eu tirei pra lavar, né? Porque não dava. Ela tava muito, muito chata. Mas a grande maioria das peças lá desse stand, vocês viram. Eu mostrei pra vocês no vídeo do tour, lá do Bazar Clatu. A grande maioria tava, inclusive, com o plástico, sabe? Dobradinha no plástico. E são peças muito antigas que foram produzidas, né? Num tempo remoto aí. E tava no plástico ainda com etiqueta. Essa daqui não estava. Triste, né? Ela poderia estar, mas ela tava toda manchadona. E aí eu já tirei. Tá tudo bem agora com ela. Vou usar muito. E ela é super gostosinha também, esse tecidinho. Por último, é uma coisa que, assim, ó. Como eu quis. Eu nem... Sabe aquela peça que você, assim, você quer e daí você namora ela em algumas lojas de primeira mão. Daí você busca ela nos vasares, no encontro. Dessa vez eu encontrei um conjunto perfeito. Do jeito que eu queria. Também na Dique for Fashion. Por isso que eu digo. O estilo deles, a curadoria deles faz muito o meu estilo. Então eu acho peças muito legais lá. E válido. O preço bem válido. Esse aqui eu paguei, acho que, R$56,00 nesse conjunto. Que era um conjunto que eu queria muito tempo. Que era um conjunto canelado. Eu nem acreditei quando eu encontrei isso aqui no... No varal, eu ia falar. No cabide. Eu falei, cara, eu não acredito. Olha. O material é aquela malha canelada. Que eu queria muito. Que eu amo. Que eu uso muito aqui, ó. Vocês sabem que eu uso pra caramba, tá? Essas malhinhas caneladas assim. Então eu queria uma calça de malha canelada. E queria um conjunto que desse, sabe? Também. Pra viajar pra uma hora que eu estivesse mais confortável. Que eu tava sentindo falta disso no meu guarda-roupa. Eu tinha bastante roupa mais assim pra sair. Mas não tão confortável. Eu queria uma roupa pra sair. Mas que fosse confortável. Entendeu? Um aero look. Um look de viagem. Um look pra ir no mercado mais confortável. Enfim. Vocês entenderam, né? Começou a bater um solzão aqui, né? Agora tá bem vocês aí. Espero que essa imagem esteja boa. Por hoje foram essas as peças que eu gravei pra vocês. Que eu tenho a gravar pra vocês. O que vocês acharam? Hum? Deixa aí qual foi a sua peça preferida. O que você mais gostou. Eu acho que tudo foi muito dentro do meu estilo. Isso, nossa, faz toda a diferença. Porque foram peças que eu sei que eu vou encaixar bonitinho. Porque não adianta, né? A gente comprar a peça que vai ficar lá parada no guarda-roupa. É isso. Próximo vídeo. Então, ó. Vem, Lego. Gravar comigo. Daqui a pouco o Stefan vem. A gente vai gravar as pecinhas dele. Ele que vai gravar, tá? Vamos ver como é que vai ser esse vídeo. Não garanto nada. Mentira. Mas é isso. A gente se vê então no próximo. Já tô ansiosa pra gravar esse próximo vídeo. Com o bonitão aqui. Um beijo pra você, ó. Continua se inscrevendo. A gente já chegou em 100 mil. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando comprinhas depois dos 100 mil. Como assim eu não agradeci? Gente, muito obrigada. Sério, eu tô assim... Eu já postei aqui. Já postei lá no Instagram e tal. A gente já conversou por lá e por aqui. Não é? Fiz um post na nossa comunidade aqui sobre isso. Mas venho aqui agora falando com vocês. Agradecendo demais. Mas cada um que se inscreveu. Porque não é um número, né? São pessoas. Caramba. Tem muita gente aqui que apertou esse botãozinho de se inscrever. Então continue se inscrevendo. Se você não for inscrito, vai ser um prazer enorme. Assim como é um prazer já ter você por aqui. Que já é daqui. Que já é antigo. Aproveita pra deixar aquele likeão saboroso pra eu entender que você gosta desse conteúdo. Que você gosta de mim. Que você gosta que eu trago aqui pra eu continuar trazendo também. Ativa a sua notificação legalzona lá pra você receber também em primeira mão os conteúdos. E a gente se vê sempre no próximo. Beijo enorme no teu coração. Tchau.